E os militares brasileiros que embarcam em março deste ano para o Haiti estão na reta final dos treinamentos aqui no Brasil. O repórter Ricardo Carandina esteve em Cristalina, cidade goiana, a 140 quilômetros de Brasília e acompanhou a preparação desses profissionais para enfrentar situações diversas na capital Porto Príncipe. Militares brasileiros comandam a missão de paz da ONU no Haiti há quase oito anos. Lá, eles trabalham com as autoridades locais para garantir a segurança da população. A cada seis ou oito meses, a tropa é substituída. Antes de viajar, os militares passam por um treinamento no Brasil. O treinamento constitui de realização de patrulhas motorizadas, escoltas de comboio, escoltas de autoridade, realização de checkpoints, postos de controle de trânsito de viaturas e de pedestres. São ações mais direcionadas, eu diria, para operações tipo polícia. Agora eles estão na reta final, mas a preparação desta tropa começou em agosto. Esses militares já passaram por avaliações físicas, médicas e psicológicas e receberam informações sobre fundamentos de missões de paz da ONU, regras de operação da MINUSTA, noções de direitos humanos, uso de armamento não letal e até aulas de crioule, o idioma falado no Haiti, além do treinamento militar propriamente dito. Aqui em Cristalina, cidade goiana, a 140 quilômetros de Brasília, onde fica a 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, os militares que vão em março para o Haiti estão sendo preparados para enfrentar todo tipo de situação que eventualmente podem encontrar na capital Porto Príncipe. Nós passamos por várias fases, fases um pouco mais, eu diria, intranquilas, diferente da que nós estamos vivenciando agora, mas o nosso treinamento permanece o mesmo, porque apesar de um ambiente seguro, estar seguro, ele é de uma estabilidade relativa e alguma coisa, esse ambiente pode se deteriorar e nós temos que estar preparados para reagir nessa situação. Nesta simulação, manifestantes usam pneus para bloquear uma rua que a tropa deve desobstruir. O grupo de militares avança, os manifestantes reagem, um soldado se fere e precisa ser socorrido pelos companheiros. As simulações procuram reproduzir as situações de forma bem próxima do real. Nesta, um civil haitiano que leva um facão é abordado pela tropa, um criouli. O treinamento também recorre à tecnologia. O dispositivo na ponta do fuzil emite uma frequência que, quando atinge sensores na farda do soldado, dispara uma gravação, informando o que teria acontecido se fosse um tiro de verdade. Os 810 militares que estão em Cristalina são voluntários. O sargento Francisco é um deles e conta que o treinamento para atuar no Haiti é uma preparação para a vida toda. É muito gratificante para o militar do Exército Brasileiro poder compor uma missão de paz dessa no Haiti. O nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional, também é um dos fatores motivantes para me voluntar para a missão de paz no Haiti. O coronel Francisco Mamed Brito Filho, que vai comandar a tropa no Haiti a partir de março, conta que não foi só por causa da qualificação profissional que os militares brasileiros decidiram encarar o desafio. A oportunidade de estar representando o país numa missão dessa importância e dessa complexidade é um desafio, ao mesmo tempo é um orgulho para todos que integram o contingente brasileiro.